Estou aqui com o laser Meridia, o laser de ciclofoto coagulação. Eu estou gostando muito desse aparelho. Ele é um aparelho pequeno, ele é portátil, extremamente confiado, muito simples da gente manusear. A sonda dele, que é a sonda da Meridia, essa azulzinha, para mim é a melhor que tem no mercado. Ela tem o mesmo encaixe da Diprobe, da sonda G, é um laser muito versátil. A gente pode usar a sonda do próprio Meridia, mas também qualquer sonda G cabe nesse aparelho. Mas eu recomendo para mim realmente essa melhor sonda que eu já vi. Vamos começar o processo. Primeira coisa, a gente faz a transiluminação, para a gente ver exatamente onde está o polso ciliar. Então, aqui eu consigo ver a sombra do próprio ciliar, para me virar. Fez um pouco, vamos reduzir um pouquinho. E esse aparelho, ele tem uma coisa muito interessante que eu gostei muito. Ele registra quantos joules. Isso nos dá uma ideia muito boa da energia total gasta no olho do nosso paciente. E aí Legenda Adriana Zanotto